Vou passar os telefones, vou homenagear os caminhoneiros porque hoje Osmi deixou de ser músico profissional e é caminhoneiro Então vou homenagear os caminhoneiros e através dessa música Noite de Tortura aqui no nosso programa, vamos lá Música Música Esta noite é mais uma noite de tortura Pois você mora no apartamento ao lado Ouça os seus passos e fique imaginando Que você pode estar também sozinha Feito um breu perdido no canto Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abriu o chuveiro Até parece que sinto o seu cheiro E o desejo se aposta de mim Ai, ai, ai Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela todo o seu amor Ai, ai, ai Sofre, choro, mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, ai, ai Sofre, choro, mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir Dando para mim Não me arrependo do que faço agora Obrigado.